Música 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 O novinha aqui do bairro Vandinho Shake fez pra tu Vandinho Shake fez pra tu Música 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 Vandinho Shake Vou te encher de prazer Vem, 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 vem que eu vou te tacar o peru Pro vandinho, sei que eu mando assim Sentando de perna aberta, vou descendo no teu pau Desço no pau Caralho, eu vou te encher, que tu tava coisando Eu não sei mais pra você, que eu vou te tacar, que eu vou te tacar Desço no pau, desço no pau Ah, novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subir pelas paredes, com tanta razón Que eu vou te calzar Mas é o vandinho shake, pra tu se apaixonar Mas é o vandinho shake, pra tu se apaixonar Tu vai se apaixonar, quando eu começo a botar Esse, esse é o vandinho shake que te empurra até o... Empurra, 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 empurra Porra da buceta Mas é o Vandinho Sheik Faz tudo se apaixonar Vandinho Sheik Vou te encher de prazer Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem que eu vou te tacar o peru Pro Vandinho Sheik Eu mando assim Sentando de perna aberta Vou descendo no teu pau Tenso no pau Tenso no pau Rebalo gostoso e quico Agora tá se quer ligar Tenso no pau Tenso no pau Ah, novinha Hoje tu vai gozar várias vezes Subir pelas paredes Com o batalho tesão Eu vou te causar Mas é o Vandinho Sheik Pra tu se apaixonar Mas é o Vandinho Sheik Pra tu se apaixonar Tu vai se apaixonar Quando eu começo a botar Esse é o Vandinho Sheik Que te empurra até o... Empurra, 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 emp Legenda Adriana Zanotto